Música Olá, salve, salve! Soterópolis no ar, diretamente aqui do bairro da Ribeira, na Cidade Baixa. Mais precisamente no Terminal Marítimo, que faz uma travessia em apenas 8 minutinhos até o bairro de Plataforma, um passeio lindo e que a gente recomenda. Nos assuntos de hoje, ativismo, moda consciente e a literatura de Conceição Evaristo e muito mais. Veja o que vem por aí! Música Celo Dutti é um jovem rapper baiano, nascido e criado aqui na Ribeira. Prata da casa. Aumente o volume pra curtir o som. Música Na pré-adolescência, sim. 16 anos, por aí. Comecei nessa busca incessante, assim, porque também começou a rolar uma cobrança dos meus pais, né? Tipo, e aí? Vai ser o quê? Você largou o colégio? Com 17 eu já tinha largado o colégio. E aí eu parei pra pensar um pouco e vi o que é que ficava permanente, assim, nessas coisas, dentro dessas coisas, assim, tipo, o basquete, o que é que ficou do basquete? A música que eu ouvia pra ir treinar. No Muay Thai, a mesma coisa. E aí caiu a ficha, assim, tipo, só pode ser a música. E aí eu comecei nessa onda de pegar o violão e tirar uns covers devagarzinho e tal, sem notas, né? Só no ouvido. Foi um processo mais lento, por isso. Comecei a compor umas coisas, assim, mas sempre achando meio besta, assim, e tal, fraco. Até que eu conheci os caras da Louca Oz, que foram quatro amigos que eu fiz nesse longo aí da vida, que são de lá da cidade baixa. Foi o meu alicerce, digamos, no rap, assim. Isso já agora um pouco mais velho. E aí, alguns atritos, algumas ondas, cinco cabeças, é difícil de conciliar junto, né? A gente se separou. Aí eu vim pra cá, já rolou esse lance de poder montar um estúdio, uns caras trouxeram uma espuma. E aí fiquei nessa onda. Agora eu tô no beat, né? No note. Disseram bagulho é o trap. Toma essa daí, sente a classe. Mas não se emociona muito, veja, a questão é cash. Mesmo se der merda, tá por minha conta, piba, não se mete... E é a maior onda você produzir um notebook, que é um instrumento de plástico, basicamente. Assim, bem limitado, mas dentro do possível rola, assim. Tento botar também coisas orgânicas, né? Tipo, gravar um violão no estúdio, uma guitarra, ou então no próprio notebook buscar elementos que fazem mais essa conexão com o orgânico, né? O violino, colocar um baixo, mas com uma pegada menos programada, né? Mas com um timbre mais de baixo mesmo, assim, do instrumento. Rola. Mas a maior missão mesmo é ter todos eles na mão. Tô concretizando o plano, administrando os danos, morrendo de vida, me adaptando, sigo na trilha. Na maioria das minhas letras, eu falo praticamente da mesma coisa. Então eu acho que todo preto passa, né? O racismo, a polícia, o que é ser preto dentro desse sistema brutal que a gente vive, que caça os pretos mesmo diariamente. Isso é um fato, no tempo de correr a labuta que é ser músico aqui no Brasil, que é punk, principalmente na Bahia, né? E de ter um filho, e não ter estudado, e não ter um apoio, assim, de patrocínio e tal, e ao mesmo tempo ver vários privilégios, assim, de outros que... Ah, sou músico, sou MC. Pronto, já tem um estúdio, já tem gravação, já tem clipe, tá ligado? Enquanto a gente tá aqui, pensando em fazer clipe com o celular, tá ligado? Dentro da música, o que eu sempre pensei, que é o embasamento dos caras da Mesa Duet, né? Da minha família, que é fugir o máximo dos rótulos, assim. E eu não quero ficar fazendo uma coisa só pra sempre, só rap, só reggae. Eu não quero isso. As viagens que o castelo é mais, tipo, uma coisa como nação zumbi, tá ligado? Tipo, rock'n'roll, maracatu, essa mistura, assim, né? Misturar as coisas mesmo, curtir. Estão em peixe, o tempo se encarrega do ser, tem uns puto que paga pra ver várias queixas, pensando que a vida é lazer, se lembre de correr o que nascer. Me sinto sóbrio do ódio, é óbvio, vi na nada, me para, verso é bala que estala em cabeças estáticas, vítimas de si mesmas, Anestesiadas de app, passei, me sinto dó, sempre em si. Agora vamos refletir sobre moda. Que tal darmos um destino mais responsável para as nossas roupas e consumirmos de modo mais consciente e sustentável? Toma nota aí do recado. Duas amigas, uma ligada ao universo da moda e a outra às questões ambientais, que se conectaram pelo interesse pela moda consciente. Meninas, como é que a troca de roupa entre amigas estimula essa questão? A troca é uma forma alternativa de consumir, entre amigas se torna ainda mais divertido. De repente aquela peça que a gente viu uma amiga usando pode ser sua e sem criar necessidade de você comprar uma nova peça. Então o grande lance da moda consciente também é dar uma vida útil maior às peças? Exatamente. Quando você reaproveita essas peças que já existem, você gera uma redução do impacto da indústria da moda. E 70% das peças que existem, elas acabam indo para o lixo. Elas poderiam ser reaproveitadas. O que a senhora daria de conselho para quem quer consumir a moda de uma forma consciente? Olha, eu acho que a gente precisa aproveitar tudo que a gente tem, né? Eu acho que tem hora que eu também costumo transformar, compro de um jeito, transformo de outro para renovar. Tem aquelas roupas lá no armário que a senhora não veste há um tempão, que estão lá empurnadas. É verdade, eu tenho mesmo muita roupa assim. Eu compro as roupas e às vezes eu guardo. E quando eu me dou conta, ah, aquela roupa, a roupa não dá mais em mim. E a senhora já pensou em ter um guarda-roupa cápsula, um armário cápsula? Como é que é? Não sabe como é não, né? Não sei não. Pois então, Vânia Dias foi conversar lá com a especialista para contar para a gente o que é um armário cápsula. Se você é como eu, que não resiste a uma promoção, repara só nas dicas que a Camila tem para nos dar sobre armário cápsula. Vamos começar explicando às pessoas o que é exatamente isso, Camila. Então, o armário cápsula, ele nada mais é do que a diminuição de suas peças de roupa. É você tentar, dentro de uma temporada, usar o mínimo de roupa possível e tentar combiná-las o maior número possível de combinações. Como aqui nesse guarda-roupa, vem um pouquinho das peças que seriam, que vão compor uma espécie de armário cápsula. Isso. Vamos por partes. Calça, geralmente, a gente pega uma mais escura, um tom mais claro e uma com tecido mais levinho estampado. Também não é regra, né? A gente tenta fazer umas combinações para que você não sinta falta de nenhuma peça em seu guarda-roupa. E se nesse armário cápsula você tivesse uma peça, mas que, na verdade, se transformasse em vários modelos? É o caso desse vestidinho que eu estou usando aqui. Priscila, esse vestido se transforma em quantas peças? No mínimo, seis looks completamente diferentes. É sério? É, a gente vai descobrir a magia das roupas conversíveis. Como é que surgiu essa ideia dessa roupa conversível? Então, eu passei minha vida inteira trabalhando com o conceito de sustentabilidade, profissionalmente. Então, eu sempre gostei de moda, mas eu nunca me senti vaidosa o suficiente para trabalhar com moda. Até que eu descobri uma forma de aliar esse conceito de sustentabilidade, que é tão importante para mim, com o conceito de moda descomplicado. Porque parece complicado, mas não é. Então, a gente pode explorar bem a criatividade. Mesmo a mulher que não se sente tão criativa, ela pode apostar nessa relação com a roupa, né? Já deu para perceber um impacto no bolso? Com certeza, com certeza. Eu trabalho com moda, eu chegava a gastar, comprar roupa, várias peças de roupa por mês, né? Porque surgiam tendências e eu queria, eu achava que combinava com alguma coisa que eu tinha. E com o armário cápsula, eu aprendi a usar peças atemporais. Consumir é um ato político? Sem dúvida. Consumir é um ato político. E mais do que consumo consciente, é o consumo responsável. Porque ter consciência não necessariamente muda o seu hábito, mas ter consciência de que as suas escolhas podem mudar o mundo e mudar o cenário da moda é o que faz toda a diferença. E aí, muito bacana. Um documentário que também é essencial e traz grandes reflexões sobre o problema da indústria da moda é da True Coast, de Andrew Morgan. Vale muito a pena assistir. E James Green lança Revolucionário e Gay, biografia de Ebert Daniel, ativista político e um dos pioneiros na luta LGBT no Brasil. Bom, James, não é o seu primeiro livro. E por que a escolha de contar essa história? Eu acho que Ebert Daniel é uma pessoa única na história do Brasil. Uma pessoa que lutou contra a ditadura militar. Ele até pegou armas com Dilma Rousseff e outras pessoas para enfrentar a repressão. Mas, em outro momento, ele percebia que era necessário lutar para a plena democracia, especialmente as lutas pelos LGBTs e outros sectores sociais. Então, para mim, é uma referente, uma pessoa que soube enfrentar a repressão e procurar outro caminho para o Brasil. Eu sou escritor, homossexual e estou doente de AIDS. Isso me torna um cidadão absolutamente comum. Um brasileiro, como quase todos os outros. Oprimido, mas cheio de esperança. Ele viveu um dilema que, hoje em dia, a gente já superou, mas um dilema que era revolução ou sexualidade. Eu vou lutar pelo quê? Vou lutar pela revolução. Uma vez instituída a revolução socialista no nosso país, nós vamos lidar com questões como sexismo, homofobia, racismo? Ou questões, lutar contra a homofobia, o racismo, o sexismo? São estruturantes do processo revolucionário. Então, o Hebert Daniel foi um pioneiro nesse aspecto. Ele foi, primeiro, um guerrilheiro, sofreu pela homofobia das esquerdas nos anos 70, foi exilado. Quando retornou ao Brasil, se tornou um dos principais militantes LGBT e pela luta anti-HIV no nosso país. Ele foi, inclusive, o primeiro candidato assumidamente homossexual é um cargo do legislativo no nosso país. Embora os princípios comunistas sobre a divisão igualitária dos deveres e tarefas sem distinção entre os sexos pudessem circular entre os exilados brasileiros, colocá-los em prática era outra história. Em 1974, poucos revolucionários haviam abraçado as ideias feministas. O fardo do trabalho de casa permanecia sobre as mulheres e era visto como uma divisão natural do trabalho. Eu já acompanho os escritos de Green com ditadura e homossexualidade e além do carnaval e sabendo da sua escrita, eu acho que deve ser um trabalho também formidável. Esse é um livro muito esperado. Eu lembro no Congresso da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, que aconteceu em Belo Horizonte, se eu não me engano, em 2003, a conferência de James Green já falava do primeiro justiçamento revolucionário contra um homossexual no período da ditadura militar. Um justiçamento revolucionário, eu imagino que ele vai falar aqui, é quando as próprias organizações de esquerda da guerrilha armada julgavam um de seus militantes por desviarem do comportamento esperado para um guerrilheiro. Uma das coisas mais curiosas que eu descobri, que não estava registrada em outro lugar, que quando ele estava na clandestinidade, estava no Rio, tinha que fugir para não ser preso, ele foi para Barbacena para ficar na casa da sua tia com um colega, que depois seria seu companheiro de 20 anos. E estava em Barbacena, não aguentando a tédia da cidade, então eles resolveram abrir uma boate LGBT. Nesse momento ele foi a pessoa mais procurada pela repressão, e ele resolve ser dono de uma boate, chama Dinossauro, que funciona durante seis meses. Foi um desastre econômico, perderam muito dinheiro, mas ele tinha essa audácia durante a repressão, durante essa situação de ser perseguido, ter a ideia de abrir um boate e festejar, celebrar a vida. Eu não vou perguntar nunca porquê, porque eu acho que eu mereço tudo o que eu tive. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista interdível. com a escritora Conceição Avarista. Até já! O que dá significado à leitura, o que complementa à leitura, aliás, o que materializa o livro, não é um objeto em si, é justamente a leitura e o efeito dessa leitura. Estamos de volta com Soterópolis, diretamente aqui do bairro da Ribeira, e olha só onde nós estamos. Em um clássico, na Sorveteria da Ribeira, que nasce em 1951, e é uma das pioneiras no ramo. É daqui que a gente chama o quadro Janela, com a musa da literatura, Conceição Avarista, diretamente da Chapada Diamantina, na Feira Literária de Mucogê. Eu cresci com a minha mãe contando histórias, e ela tinha uma prática cotidiana que eu hoje percebo que, na verdade, ela fazia também conosco a Oficina da Palavra, de uma maneira muito espontânea. Ela era uma mulher semi-alfabetizada, mas que tinha também um interesse muito grande pelo material impresso. Então, muitas vezes, ela folheava a revista conosco, e a gente tinha que descrever as gravuras para ela. Então, uma imagem, supondo, tinha uma mulher com uma expressão, a gente tinha que adivinhar, por exemplo, se era uma expressão de tristeza, por que aquela mulher estaria triste? Aí a gente inventava histórias, tudo oralizado. E eu acho que esse acúmulo de histórias, esse acúmulo de palavras, esse exercício de criação oral, acabou também me conduzindo à escrita. E na minha adolescência, eu escrevi muito também, eu tinha um diário, eu já tinha alguns questionamentos, e um deles era o porquê da nossa pobreza, se minha família trabalhava tanto. E a escrita era o lugar que eu desaguava todas essas perguntas, todas as minhas dúvidas de adolescência. Então, a escrita foi, para mim, um exercício de tentativa de compreender o mundo. Eu falo que o exercício da escrita, o escritor, a escritora, na verdade, nós somos grandes fofoqueiros, né? Eu sou uma grande fofoqueira. Eu adoro escutar histórias alheias. Esse exercício, esse contato que eu tive com a oralidade, esse encantamento que eu tive pelas palavras, isso me acompanha a vida inteira. Eu gosto muito de ficar escutando histórias, de escutar a sonância das palavras. O Becos da Memória, que é o primeiro romance que eu escrevi, mas, no entanto, não foi o primeiro a ser publicado. Esse romance, ele nasce no momento que eu chego em casa, já no Rio de Janeiro, vou visitar minha família em Belo Horizonte, e nós estamos conversando sobre o passado da gente na favela. E aí a gente conversa sobre uma senhora que acabou ficando doente por falta de orientação, como cuidar de uma outra pessoa doente. E essa senhora adquire a mesma doença dessa pessoa que ela cuidava. E aí a minha mãe usa a segunda expressão, vó Rita dormia embolada com ela. Que as duas dormiam em casa pequena, dormiam próximas, talvez até na mesma cama. Essa frase da minha mãe não foi nem o significado que me pegou. O que me pegou foi a sonância, a tonalidade da voz da minha mãe. Eu fiquei dias com o tom, a tonalidade da minha mãe na minha mente. Vó Rita dormia embolada com ela. Um tom que eu não sei repetir, que é um tom muito específico de minha mãe. A sonância dessa frase despertou toda a minha memória. Então, vários fatos que a gente tinha presenciado naquele momento, vivenciado naquele momento, esses fatos voltaram, assim, e com uma tal urgência que eu sentia necessidade de escrever. Eu estava numa mesa de escritoras afro-brasileiras e eu dizia, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. E é uma escrevivência que está profundamente colada à nossa vivência. Isso não significa, por exemplo, que no conto Maria eu tenha vivido essa situação. Não significa que eu seja Ana da Venga, mas significa que cada história que a gente escreve, a gente escreve a partir de dentro. A partir, inclusive, de uma herança histórica que nos contaminou e que nos contaminou, que está presente até hoje. Olha, eu tenho a impressão que esse é o momento que todo escritor e toda escritora gostaria de viver. Porque o texto, ele só faz sentido, o livro só faz sentido, se ele contaminar o outro. O livro é uma matéria que pode, inclusive, ficar numa prateleira e atrair traças. Então, o que dá significado à leitura, o que complementa à leitura, o que materializa o livro, não é um objeto em si, é justamente a leitura e o efeito dessa leitura. Então, sentir o efeito dessa leitura, eu acho que isso vale mais do que qualquer prêmio. Tá, esse conteúdo foi enviado pela produtora Campo Criativo. Muito obrigada. E você que também quer participar do quadro Janela, é só mandar o seu material para a gente, que nós exibimos aqui. E o Sotarópolis de hoje fica por aqui, mas acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Você pode também rever toda a temporada 2018 no nosso canal YouTube, ou pode mandar aquele alô para sotarópolis, arroba gmail.com ou 713116 7377. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por você. Tchau, tchau, boa semana. O tempo bateu no meu ombro e disse, é um só. Desde então, respiro harmonias, juntei borrões e hematomas, novas poesias. Falo a mim mesmo, não pire, pedras também quebra eternite. Tão fingindo que é só paisagem, destilo o carbono com as flores. A miséria torna as esquinas, desfilando entre as pessoas. Não importa se são ruins, não importa se são boas. Tão deixa, o tempo se encarrega do ser. Tem uns puto que paga pra ver várias queixas. Pensando que a vida é lazer, se lembre de correr o que nascer. Me sinto sóbrio do ódio, é óbvio, vi na nada me para. Atravesso é bala que estala em cabeças estáticas. Vítimas de si mesmas, anestesiadas de app, passei bem, sinto dó. Sempre em círculo, tentando alcançar a hora. Tenho feito beat a cada hora. Cada sentimento toma forma. E a prática de cada um em seu quadrado, evitar história. Correndo contra o tempo, supera os contratempo que vem com o vento. Vendo dores a 10%, desconto do momento. Então deixa, o tempo se encarrega do ser. Tem uns puto que paga pra ver várias queixas. Pensando que a vida é lazer. Se lembre de correr o que nascer. Então deixa, o tempo se encarrega do ser. Tem uns puto que paga pra ver várias queixas. Pensando que a vida é lazer. Se lembre de correr o que nascer.